Aiki Jujutsu Aiki Jujutsu Essa é uma visão preliminar de toda a vasta estrutura existente dentro do Aiki Jujutsu. Então, vamos trabalhar duas diferenciações de movimento diferentes. A primeira em relação a própria estrutura do Tai Sabaki dos movimentos. No Aiki Jujutsu, nós podemos ver Omote e Ura de uma forma básica. Qual a diferença de Omote e Ura? Pensemos em formas de Tai Sabaki que é o correto. Nos movimentos Omote não existe giro praticamente nenhum do adversário. Então, observe. Ele entrará no Utsuki. Eu tiro batendo, entro no joelho, entro desse ponto e aqui jogo. Ele entra no Utsuki. Esquivei, bati. O joelho entra, entra aqui e joga. Essa seria uma forma no Omote. Não existe desloque de Tai Sabaki considerável dele. Agora, uma forma Ura. Na forma Ura sempre existe o desloque de Tai Sabaki. Então, eu entro no Utsuki. Observe. Tiro e bato. Entrei no Ute Mi. Giro desse ponto e aqui sim a projeção. Observe com o outro ajutor. Eu comei muito para muitos. Eu giro com o movimento dele. Bato, então jogo. Isso é um Ura. Porque o Omote seria que ele entra, bato, bato, jogo. Sem a estrutura do giro. Muitos movimentos colocados com Ura em algumas escolas, na verdade, não deveriam ser Ura. Deveriam ser Omote. Porque o princípio de Omote e Ura é baseado principalmente em Tai Sabaki. Agora, além disso, existem outras formas. Vamos tentar pensar um pouco além. Envolvendo agora Tai Sabaki, mas envolvendo também um pouco da agressividade estrutural dos movimentos. Os movimentos normais, nós não costumamos nomear, mas eles podem ser chamados de Osoi. Agora, os movimentos agressivos, eles são chamados de Ridoi. Mas Ridoi, existe no Ridoi a predominância da circularidade. O que isso quer dizer? Todo Ridoi é predominantemente Ura em si. A classificação Ridoi se dá pela colocação dos atemis no movimento. Então, observe. Eu tiro e bato. No que eu bato no rosto, eu giro. Olha. Chuto. Entro. Bato. Entro. Jogo. São vários atemis na estrutura e aconteceu o giro. Se ele entra com o outro chutor. Olha. Bato. Girei. Entro. Joelho. Derrubo. Observe. Ele entrou com o outro chutor. Ele entra. Olha. Giro nesse ponto. Entro batendo. Joelho entra. Jogo. Então, existe a predominância dos atemis na forma Ridoi. A forma Ridoi é uma forma mais agressiva. Então, existe a predominância dos atemis na forma Ridoi. Mas, mesmo assim, o Aiki Juts não é apenas o Mote, Ura e Ridoi. Existe mais. Existe o que nós chamamos de Kage. Kage quer dizer sombra. São movimentos onde você sempre está além do toque do adversário. Normalmente, nós associamos Kage com movimentos de círculo duplo. Os movimentos de Kage, eles estão muito associados a ataques de o Mote Chutor. Por quê? Ele entra no Mote Chutor. Observe. Eu entro batendo. Desse ponto, quando ele pensa em acertar, observe o que acontece. Eu entro batendo. Quando ele pensa, eu entro batendo e desloco de novo. E jogo. Então, bem devagar. Observe. Giro primeiro. Giro segundo. E jogo. São movimentos associados a dois círculos. Que poderão ter uma certa quantidade de atemi, mas não tantos atemis. No Kage, o que predomina é a estrutura do Tai Sabaki. Existem os atemis, claro. Mas, principalmente, o Tai Sabaki. Nós temos uma forma que também é considerada Kage em algumas escolas. Em algumas outras escolas, eles chamam essa forma de Shin. Shin é uma palavra que quer dizer divino. Então, observem isso. Seria uma aplicação da estrutura de Kage com Tsuki por dentro. Como se colocaria esse movimento? Agora eu vou explicar para vocês uma diferença mais natural entre Kage e que nós chamamos de Shin. Que vai lembrar o Moteri Yura com uma colocação totalmente diferente por dentro de um Tsuki. Então, observe. Passo de perna tradicional em estruturas. Tanto o Kage quanto o Shin. Ele entra no Tsuki. A minha esquiva é essa de perna. O que ele entra, então, eu coloco aqui. Esse passo nós chamamos de Hiwashi. Agora, o policial diz que ele entra no Tsuki. Bato desse ponto. Entro. Giro duplo e jogo. Eu utilizei o princípio Shin, mas fiz o movimento Kage. Ciclo duplo. Certo? Então, olha. Ele entra daqui. Bato desse ponto. Entro aqui. Giro. Bato embaixo. Olha. Abaixo e levo. Então, visualize. Eu entro primeiro a temir. Ele entra aqui. No que eu giro. Ele ainda tem energia. Tenta colocar um outro soco. Eu tiro. E aí, eu jogo. Utilizei de forma Kage. Dentro do princípio Shin. A mão no princípio Shin. Mais puro. Sem o círculo duplo. Seria mais simples. Observe. Ele entra no Tsuki. Eu entro batendo no rosto dele. Já prendo aqui abaixo. O joelho entra. Então, bem devagar. Observe. Ele entra. Bato. Giro desse ponto. Abaixo. E coloco. A utilização do movimento. Por dentro. O que não é muito comum. Observe. Ele entra no Tsuki. Bato desse ponto. Entro. Aqui. Estou num coterrenérico normal. Observe. Observe. Estou daqui. Olha a mão. Entra num coterrenérico direto. Nós chamamos de Ori. Utilizando movimentos. Por dentro. Com o Tsuki. Sendo que a predominância normal. Do Aiki Jutsu. Na forma Ura. São Tsukis. Com entradas. Por fora. Do adversário. Não se transformando. Mas. Quando de um monte. Tinha de bom. Um monte. E um monte. 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 De um monte. Mas um monte. de trás, que é o mais comum só anda e vem mas nós podemos ter movimentos também onde nós reagimos a um ataque com a mão da frente com um soco curto um osoki, como nós chamamos então observe uma coisa, o que ele coloca daqui eu entro por dentro do movimento dele então observe se eu entro por dentro daqui eu poderia entrar aqui, uma forma que muitos pensariam que é um motel, que não está totalmente errado, então o que ele entra entra aí, se eu entro daqui embaixo, aqui e também nós podemos fazer visualizar a extensão de murar desse princípio, eu entro do suki, entro giro e aqui aplico olha que eu entro, eu não espero ele chegar em mim eu passo, eu esquivo joga o meu soco por cima do soco dele ou entra o meu soco por baixo do soco dele nesse princípio como nós chamamos isso basicamente, nós poderíamos chamar isso apenas de omote e urar mas na nossa escola nós chamamos um nome antes da palavra omote um nome antes da palavra curar essa palavra é agarço que quer dizer vitória todo o movimento associado a um soco curto nós chamamos de agarço então será o agarço omote quando você aplica sem giro do adversário e o agarço urar quando você aplica com giro do adversário lembre-se que o giro que nós consideramos é o dele considerar não é que o jutsu o movimento omote urar quando você gira em torno do adversário é uma cura porque não é que o jutsu você é o sol ele é o planeta você é o planeta que gira em torno do sol e não o sol que gira em torno do planeta então ele gira não você gira esse é o ponto mas agora vamos dizer nós temos também mais o que? nós temos o que nós chamamos de nagare o que é nagare nagare é basicamente o fluxo do encadeamento de chate ele coloca por exemplo um tsuki eu entrei bati esse ponto entro aqui forço para dentro giro puxei daqui entro abaixo levo e assim por diante nós temos um encadeamento desse tipo mas nós temos também o encadeamento onde terminaria em morte do adversário esse encadeamento que terminaria em morte chama-se nagashi então ele entra um tsuki observe entrei batendo entro aqui quebro olha entro abaixo puxo quebro nagashi nagare fluxo de chaves nagashi fluxo de chaves com morte no final além disso nós temos mais ainda nós temos movimentos onde nós aplicamos chaves e ataques complexos então por exemplo ele coloca o musuki eu tiro desse ponto então observe eu tiro aqui abri espaço ele coloca aqui então observe eu tiro tiro bato desse ponto entro aqui abrigo um exemplo de um ataque de um dois e assim por diante esses movimentos que são colocados como um ataque de um dois que nós colocamos o que nós fazemos nesse ponto nós classificamos esses movimentos com um nome simples nós chamamos isso de senzo senzo uma palavra que quer dizer guerra em japonês então senzo são esses movimentos agora existe uma segunda forma de senzo seria um agatsu senzo o que seria isso seria chaves em ataque esses movimentos que são utilizados em ataque são derivados de uma estrutura do Aiki Jujutsu idealizada por Hashman então Minamoto no Hashman irmão de Minamoto no Yoshimitsu são aplicações de chaves em ataques como isso funcionaria ele está em guarda normal então o que nesse ponto entra bate embaixo então olha entro aqui bato embaixo entro observa passo entro aqui quebra giro estoura um exemplo simples ele está nesse ponto entra ele batendo vamos pôr que ele pega aqui observa pega entra embaixo no que eu entro embaixo olha os dois braços daqui desse ponto ele está em guarda normal olha daqui entro por dentro ou ele bloqueia ou acerta se eu acerto nesse ponto bato olha entro daqui projeto ele está normal aqui olha tiro bato quebra giro entro aqui estou com ele então insiste no Aiki Jujutsu por mais estranho que pareça o movimento de aplicação de chaves em ataque ele está em base observe eu entro desse ponto toquei aqui e lanço e quem bloqueia eu bato e aqui eu aplico toda essa estrutura de movimento nós chamamos apenas de H-dison sensor que são uma estrutura extremamente vasta de movimentação e agora para finalizar nós podemos definir os movimentos em termos da fratura ou do ponto de finalização que eles podem ser separados em três pontos no futuro vocês entenderão isso melhor eles podem ser separados em chimê o que seria chimê seria movimento onde você causa dor chimê estrangulado você está estrangulando a articulação você está aqui como sério estrangulando a articulação são movimentos de dor não existe um quebramento nesses movimentos apenas dor nós temos movimentos chamados kudak kudak são movimentos onde ocorre a ruptura de tendões às vezes do próprio músculo dos ligamentos mas que também ocorre um certo nível de fratura então todo movimento kudak é extremamente parecido com um movimento chimê eu estou aqui nesse ponto quebrei um treino como nós diferenciamos kudak de chimê observe estou aqui controlo chimê kudak quebrei o que há em treino existe para isso para você separar o que é chimê do que é kudak nós treinamos muito mais em cima de kudak do que chimê o objetivo é quebrar você está um indivíduo desse ponto aqui você quebrou mas nós temos também xixi o que é xixi é quando ocorre uma destruição completa da articulação então pensa eu estou aqui com ele eu entrei nesse ponto batendo entro aqui pego olha quebro desse ponto quebro desse ponto quebrei duas vezes o mesmo ponto ele entra com o outro chutou observe entro batendo quebro aqui quebro aqui então observa o outro quebrou de novo eu estou com ele ele entrou olha bato desse ponto entrei estou aqui olha quebro desse ponto aqui tiro quebro aqui nesse ângulo novamente então estourei duas vezes estou aqui com ele olha quebro quebro ou se não aqui estou com ele quebro giro quebro tudo isso é xixi quando ocorre a destruição completa da articulação e por final um quarto elemento que muito poucas escolas trabalham ele jiboku tradução ao pé da letra e xixi tradução ao pé da letra leão algo muito forte e jiboku tradução ao pé da letra inferno então jiboku seria nesse princípio então jiboku seria basicamente esse princípio observe eu estou aqui quebro um ponto articular pulso quebro outro ponto articular cotovelo entro ombro eu destruvo as articulações sequenciadas eu estou aqui olha nesse ponto quebro pulso cotovelo ombro entrei pescoço jiboku fluxo de quebramento de articulações do corpo essa é uma prévia que vocês verão nos próximos tempos e aí de junho de quebramento ombro Obrigado.